Mas de tantas histórias aí, cara, tem uma que é até uma curiosidade minha, a gente tentou entrar nesse assunto um pouco antes aí, mas estamos falando. É lenda ou é verdade? O Santos parou uma guerra ou não? Bom, essa é uma história bacana, né? Recentemente eu escrevi esse artigo. Hoje esse artigo, ele está adesivado no memorial, né? Ele faz parte de um dos nossos espaços lá no memorial, pelo que ele representa. Então, um dos artigos mais lidos, recentemente deu até uma repercussão aí de um historiador. Você foi no programa do Bial também, não foi? Aí já contando a história do Andro Externo, que até tem a ver com a outra guerra. Mas essa guerra que o Santos parou foi a Guerra da Nigéria, a Guerra do Biafra, né? Era uma região separatista na Nigéria. E quando a gente fala, e isso é bom deixar claro, a gente fala que a gente estava numa época de guerra, né? A Guerra do Biafra durou mais de cinco anos, deixou milhões de mortos, né? Então, evidentemente que o Santos não parou uma batalha, né? Quando a gente fala que parou uma guerra, né? Que houve um armistício ali, né? Houve toda uma segurança, houve uma preocupação com isso, né? Que o Santos estaria entrando numa zona de guerra, né? E, de fato, o Santos jogou, né? Recebeu, foi recebido, venceu a partida e essa partida entrou para a história, né? Porque, justamente, e o Santos não foi a única partida que o Santos jogou na África, né? O Santos já tinha jogado também, havia um litígio, né? Um conflito diplomático entre os dois congos. E, quando o Santos joga no Congo, o Santos foi obrigado a jogar no outro Congo. E houve também uma exigência de segurança para que o Santos pudesse atravessar o rio, né? Em segurança. Porque, mais uma vez, né? Não era uma batalha que estava acontecendo entre os congos, mas também era uma zona de bastante conflito, né? Como eu falei, conflito diplomático. Os dois congos estavam separados, né? E aí foi, então, o Santos teve para jogar no lado, teve que jogar no outro. Isso mostra a importância política de se levar para o Santos, né? Porque eram governos que estavam assumindo, precisavam criar uma legitimidade popular diante de anos de guerra. E você poder levar o maior atleta do mundo, que era o Pelé, já campeão do mundo, bicampeão do mundo, e poder levar uma equipe da expressão como o Santos, era justamente a garantia de que havia uma pacificação. Ou, pelo menos, uma tentativa de pacificação. E tanto é que, meses depois, a Guerra do Biafra acabou. Então, você vê assim que o papel do Santos também era um papel de pacificação. Então, por isso que a gente exalta esse momento. Porque, senão, ele poderia ter feito qualquer outra partida de futebol. Por que levar o Santos, né? Por que o Santos era importante na África naquele momento? Caraca, é... É uma passagem também, que o Pelé, acho que jogando, foi meio que expulso, e aí mandaram voltar, tiraram juízo. É uma torcida, pediu de volta. É, mas tem muitas histórias. Tem histórias que só aconteceram com o Santos, né? Não existe outra. Por exemplo, a torcida ia ver o Santos jogar, ia ver o Pelé jogar, que era o grande astro, né? Então, aconteceu uma partida... Dois exemplos bastante interessantes, um deles na Colômbia, onde o Pelé estava jogando e o árbitro expulsou o Pelé. Pelé estava reclamando, né? Estava dando um botinado nele. Ele reclamou, o árbitro foi, expulsou. A torcida começou a avaiar o árbitro e esse árbitro não voltou para o segundo tempo. O árbitro foi expulso. E aí, o segundo árbitro, que teve que assumir a partida, e o Pelé voltou. Reconsiderou a expulsão e voltou. Quer dizer, não existe isso na regra, né? Não existe. Então, uma decisão volta. Quando a gente fala da grandeza de um time, e hoje você pode pegar grandes equipes. Aí, Chelsea, atual campeão do mundo. Chelsea, o líder foi? Foi, né? Foi, Chelsea. Foi, Chelsea. Recentemente. E você colocar... É capaz de fazer isso hoje? Não é capaz. Só o Santos foi. E uma partida contra o México. Essa, meu pai estava no banco de reservas, ao lado do Pelé. O Pelé tinha sentido uma fisgada, né? Então, estava machucado. O Lula resolveu poupar o Pelé. E aí, o time do Santos entrou em campo. Começou o jogo e a torcida do México começou a vaiar, a gritar. E ninguém sem saber o que era. E começaram a gritar o nome do Pelé. Começaram a gritar o nome do Pelé. E existia uma almofadinha que eles sentavam em cima. Eles estavam atirando essas almofadas no campo e atrapalhando o jogo, né? E aí, o árbitro... O árbitro virou para o Lula e falou... Põe o cara. Põe o cara, né? E o Lula virou. Estava o meu pai do lado do Pelé. O Lula falou... E aí, Pelé? Tem condição de jogar? E o Pelé falou... Bom, tenho, né? Diz o meu pai que o Pelé tirou a calça. Eles vestiam a calça. Tirou. Não deu tempo nem de amarrar o calção. Ele segurou o cordão do calção. Né? E já entrou com o lateral sendo cobrado. A cobrança já foi para o Pelé. Pelé driblou todo mundo e fez o gol. No segundo lance que o Pelé tocou na bola e escanteiu para o Santos. O Pepe cobrou. Pelé foi lá e fez o segundo gol. Aí a torcida do México começou a gritar, né? Falou... Saca, Pelé! Saca, Pelé! Tipo, tira, Pelé! Que já deu o que tinha que dar. Revolução na Martinica, né? É uma história também que pouca gente sabe. Mais uma ilha, né? Uma das ilhas aí da América Central. E o... Todo mundo querendo ver o Pelé para trazer o time do Santos. Claro, por isso que era mais vantajoso para o Santos disputar essas partidas extra-oficiais e levar o futebol e ganhar dinheiro até para sustentar esse ataque dos sonhos a toda essa equipe do que propriamente disputar a Libertadores. Senão o Santos teria sido quatro, cinco, seis vezes campeão da Libertadores e campeão do mundo. Mas para o Santos não era vantajoso. O Santos passava o ano excursionando, né? E aí numa dessas excursões o Santos está em Martinica e o patrocinador que foi lá e trouxe o Santos elevou o custo do ingresso. O ingresso custava 10 dólares ele botou 100 dólares. E aí um grupo de jovens começou a fazer uma revolução. A gente estava no auge ainda da Guerra Fria, né? E aí ele começou. Então todo mundo querendo ver o Pelé ameaçando quebrar o estádio. E aí o governo pela primeira vez na história da Martinica passou o jogo ao vivo na televisão. Abriu! Para a transmissão em rede nacional para acalmar os ânimos dos torcedores porque todo mundo quer ver o Pelé. Legal! Obrigado! 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 Legenda por Sônia Ruberti